Meu Deus, gente, o ônibus quebrou. Logo hoje que eu resolvi levar um bolo de três andares pra Macaé. Só se eu for de carroça. Essa carroça aí eu vou pegar uma carona. Fazer o quê, né? Ó o bolo aqui, ó, pertinho de mim. Coloquei em cima de uma pedra e agora vamos esperar. Gente, o pessoal tá pegando carona ali com os carros. Fala aí, gente. Gente, 6h47 da manhã. Eu já tô no ônibus do Macaense. Olha o bolo aqui, ó. Tem que ir no chão, não coloca no banco não, viu? Bolo fake, pode quebrar também. Vamos ver se vai chegar lá intacto e eu mostro pra vocês. Vamos lá. A saga do ônibus que quebrou do meu condomínio. Lá tem três ônibus, não vale por um. É, sempre quebra ônibus. Lá no condomínio do Gravata, em Unamá. Bora pra Macaé. Gente, cheguei em Macaé. Vai dar 9 horas da manhã, faltam 3 minutos. E o bolo tá aqui comigo. Vamos lá, tô chegando pra arrumar festa. Vamos ver como é que vai ficar? E vamos nessa. Pronto, gente. Já cheguei na loja e agora é a hora. Ah, meu Deus. Vamos tirando devagar. Eu quero ver como é que ficou por dentro, ó. Na verdade, eu coloquei saco bolha, tá vendo? E o bolo chegou perfeito. Tô sem nenhuma rachadura. E agora, olha como é que ficou lindo. Nessa mesa incrível de casamento. Olha o cenário, gente. Se você quiser ver essa mesa pessoalmente e aproveitar, fazer um curso comigo, toda quarta e quinta-feira, em dois horários. 9h30 da manhã e depois, às 14h, na loja Festa e Cia, em Macaé. Eu te espero lá. É bem próximo à rodoviária. Praticamente do lado. Tô te esperando lá, viu? E aí, deixa aí nos comentários se você teria coragem de levar um bolo fake no ônibus. E, ó, eu vou deixar um link aí embaixo que eu já levei um bolo de verdade no trem. É, levei um bolo de verdade no trem. Se você ainda não assistiu, assista.